Vou falar de coisa boa porque daqui a pouco tem mais informações. Olha, o morador da Tapera no sul da ilha transforma uma paixão em solidariedade. Ele reúne jovens do bairro que juntos confeccionam sabe o que? Preste atenção, vale a pena. Pipas, nós realmente fez a matéria, acompanhe. Nós estamos numa loja que fica localizada no bairro da Tapera, aqui em Florianópolis, sul da ilha mais precisamente. E daqui, uma paixão se transformou em solidariedade. Do que eu estou falando? Disso aqui, olha só, das pipas, né? E quem está à frente de todo esse trabalho aqui é o Marcelo. Marcelo, me diz uma coisa, você tem essa paixão e o que é mais legal de tudo isso, você diz que essa é uma brincadeira que ela não discrimina ninguém. E aí, qualquer criança, qualquer adolescente e muitos adultos adoram soltar pipa. É, muitos adoram. A gente tenta levar esse projeto aí para essa agorizada, ensinar eles um conhecimento que é milenar, né? Começaram com os chineses e hoje eu tive a possibilidade, através da minha mãe, eu com cinco anos comecei a soltar pipa. E o que era a minha ideia? Repassar esse conhecimento para a agorizada, desenvolver o trabalho de equipe, a parte de artesão, trabalho artesanal, sabe? A gente tem que aprender a valorizar o conhecimento deles, a inteligência adquirida, né? Bom, o Marcelo, ele já adiantou e o Claudio me mostrou. Está vendo todas essas crianças aqui? Eu falei em solidariedade. Pois é, o Marcelo, ele abre a loja dele aqui para que essas crianças aprendam a confeccionar a pipa. E dessa forma, elas não estão na rua. E quando elas não estão aqui, elas, a exemplo daqueles dois garotos ali, elas estão na escola. Esses dois acabaram de chegar, a gente está gravando essa matéria no fim de tarde. Mas eu vou conversar com esse aqui, Claudio, e esse menino aqui, como é que é teu nome? Tales. Tales, tu tem quantos anos? Novos. Você veio aqui na loja do Marcelo quantas vezes por semana? Não sei, já vim um monte. Vem sempre, né? E o que que tu já aprendeu com relação a pipa? Ah, eu aprendi um monte, eu aprendi essa com a pipa, aprendi a fazer pipa. Essa daqui, foi você que fez? Hã? Essa foi você que fez? Não. Não, mas se eu pedir para você fazer uma igualzinha assim para mim, você faz? Faz? Aham. Bom, e deixa eu falar aqui com esse outro menino, quantos anos você tem? 14. 14 aninhos, eu estou vendo que você está aqui concentrado, né? O que que você acha desse trabalho, de estar aqui podendo aprender, né? A fazer a pipa, você gosta? Gosta. E aí, você solta a pipa desde quantos anos? Ah, desde os sete, seis anos. É mesmo? E agora você sabe fazer. Sei. E esse aqui, esse menininho aqui, bem bonitinho, aqui de vermelho. Essa aqui, e pipa do Corinthians? Não está na segunda divisão, o Corinthians? Mas isso é coisa lá de São Paulo, né? Aqui é Havaí e Figueira, né? É. Me diz uma coisa, você, você, é, que fez? Foi. E é difícil? Não. Você gosta de estar aqui? Gosto. Quantas crianças estão envolvidas nesse, nesse teu trabalho? Aproximadamente 300, 350 crianças que já desenvolvem esse trabalho aqui. A gente tenta ensinar um pouco desse profissionalismo, que isso aqui também pode ser tomado como uma forma de renda, uma renda extra. Eles aprendem que algum tempo eles podem tomar essa posição sozinhos, enfrentar esse mercado difícil que tem aí, né? Pipasmarcelo, arroba, hotmail.com, ou Marcelo, arroba, Marcelo, pipas, ponto com, ou Orkut. A nossa comunidade tem tudo sobre trabalho social bacana. Marcelo Pipas Floripa. Muito obrigado a vocês e toda a galera da TVBV. Obrigado pela força. Legal, parabéns ao Marcelo, hein? Olha, daqui a pouco no programa, boa tarde, menor que mais.